Paz, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, sou o Pastor Ranieri e hoje uma dinâmica nova pra você levar na tua célula, no teu pequeno grupo, fazer crescer e multiplicar. Hoje, uma dinâmica muito bacana, tenho certeza que você vai gostar, mas antes, se inscreva no canal, deixe o teu like e o mais importante, o teu comentário, que eu leio todos os comentários e o teu comentário aqui embaixo é muito importante. Então, vamos pra dinâmica? Solta a vinheta aí, editor! Querido, olha só, pra dinâmica de hoje eu quero ler João capítulo 1 e versículo 12 que diz assim Porém, alguns creram nele e o receberam, e estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Escute isso, eu vou fazer uma pergunta pra você aqui, você sabe quem você é? Você sabe exatamente quem você é? Será que você tem a plena certeza de que você é filho, você carrega uma identidade? Hoje nós vamos falar a respeito disso e essa dinâmica vai ser muito legal. A pastora escreveu algo ali num papel, vai colocar aqui na minha testa e eu vou tentar adivinhar quem eu sou. Olha como é complicado essa situação. Parece que é tão simples tentar adivinhar quem a gente é, mas talvez se eu falar pra você que todos os dias talvez você vive exatamente esse tipo de dilema. Vamos lá, pastora? Você vai focar? Coloca aí. Meu Deus! Agora tem que saber se ele é. Ah, tá, eu já posso começar então. Deixa eu ver. Um cachorro? Não. Um gato? Não. Não? Um elefante? Não. Eu sou um animal? É. Um, sei lá, um macaco? Não. Coloca aí, dois mil anos depois. Ah, uma girafa? Não. Um hipopótamo? Não. Dois mil anos depois. É, deixa eu ver. Ah, uma floriga? Um rato? É, cachorro já falei, gato já falei. É, eu sou bravo. Muito. Então, eu sou um gorila. Não, fácil. Quase? Eu sou um... Eu sou um leão. Acertou. Sou um leão? Acertei, ó. Sou um leão. Olha aí, ó. Mas olha só, o que parece só uma brincadeira, na verdade, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque nós acabamos de ler que eu não sou um leão. Né? Esse aqui é um rótulo que o mundo tenta colocar em você. O mundo tenta colocar algumas características que você não é. O mundo tenta falar que você é um derrotado, um caído, um fracassado. Mas você não é nada disso. Assim como essa brincadeira tão simples, eu estava tentando adivinhar, ou provar, ou aceitar o que eu era, o que colocaram em mim. Mas na verdade, eu não sou o que falaram de mim. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. E eu sou um filho amado em nome de Jesus. Então não aceite rótulos que o mundo coloca em você. Se baseie, se norteie e tenha a palavra de Deus como uma direção. Você é um filho amado em nome de Jesus. Amém? Espero que essa dinâmica simples tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo se tem sido importante pra você esse canal. E olha só, aqui do lado nós temos duas playlists. A de cima é dinâmica e quebra-gelo. E a de baixo é alguns assuntos relevantes que eu tenho trazido aqui no canal. Clica aqui, assista, faça parte dessa grande família em nome de Jesus. Deus abençoe, espero você e ainda hoje tem mais um vídeo. Abraço, Deus abençoe.